Amados, a paz do Senhor Jesus Cristo, que o nosso Deus possa nessa madrugada nos encher de força, que nessa madrugada Ele venha ser a nossa fortaleza, nosso bálsamo, que Ele venha derramar o azeite dEle sobre nós, amém? O Senhor sabe, o Senhor acompanha o teu processo, o Senhor até vai usar esse processo, o Senhor já está usando da tua dor para tornar você uma nova criatura, o Senhor sente a tua dor, o Senhor vê a tua dor e o Senhor vai curar a tua dor. Olha, hoje eu estava acompanhando algumas ministrações e teve um moço bem simples e Ele falou assim, a semente passa por um processo, nós também passamos por um processo. Ele falava que a semente era jogada dentro de uma cova. Enquanto Ele ministrava, o Senhor falava assim para mim, filha, quantas e quantas pessoas que estão no deserto, que estão sendo tratadas como semente, foram jogadas dentro de uma cova, foram jogadas dentro de uma cova e abafadas pela terra. E ali, enquanto ela está abafada no meio do sofrimento, do abandono, do repúdio, pode ser um abandono de um parente, de uma mãe, de um pai, pode ser o abandono por um luto, pode ser um filho que está nas drogas, pode se sentir abandonada até mesmo por mim, que sou o Senhor dela. Elas podem estar passando por qualquer coisa, filha. E quando uma pessoa está passando por esse processo, ela quer desistir, ela quer continuar escondida, ela quer se abafar, quer se vitimizar, mas a semente, ela não tem esse posicionamento. Quando a semente, ela é fértil, ela brota, ela gera, ela fecunda e ali ela rompe todos os grãos de areia e sai para fora. Ela cresce, ela cresce, cresce, torna-se uma árvore da sombra, da frutos. Hoje, você não está entendendo o que você está passando. Mas esse processo que todo mundo está abafando, todo mundo está esquecendo, que te colocaram numa cova, que até o próprio Deus deixou outras pessoas enterrar as suas memórias, enterrar os teus sentimentos, enterrar a tua dor, todo mundo esqueceu. Todo mundo está passando por cima de você, esquecendo que você tem sentimentos, esquecendo a tua dor, esquecendo você, deixando você de lado. E você se sente completamente abafado, abafada, assim como uma semente, enterrada no chão, na vergonha. Mas, meu amado e minha amada, eu estou falando tudo isso para dizer que quando você romper os grãos de terra, quando você romper esses grãos, quando você sair para fora, quando você deixar os galhos, aleluia, remanso, riandecam, labaspe, quando você romper essa areia, quando você romper o que colocaram em cima de você, aquilo que tentaram abafar, quando você sair para fora, quando você passar por meios de pedras, quando você fecundar, meu amado, diz Jesus, você vai ser uma árvore grande, você vai gerar frutos e vai servir de sombra para outras pessoas. Esse é o maior projeto do Senhor na tua vida. O projeto que o Senhor tem para você, não é simplesmente um projeto de lhe fazer feliz, não. O projeto do Senhor é usar você como uma árvore. Uma árvore cheia de frutos. Uma árvore cheia de sombra para outras pessoas. Então, viva esse processo. Você vai conseguir viver esse processo se você buscar força em Deus. De Gênesis Apocalipse, o Senhor vai dizer que a criatura precisa do Criador. Só que, às vezes, nós perdemos tempo com outros homens. Nós perdemos tempo querendo fazer do nosso jeito. E ali nós tiramos a mão do Senhor. Até a semente. Até a semente. Para ela gerar frutos. Para ela crescer. Para ela brotar. Ela precisa de uma terra fértil. E essa terra que o Senhor está plantando você hoje, é uma terra chamada Palavra de Deus. Reino de Deus. Plano de Deus. E nessa madrugada, o Senhor pediu para me orar. Para me interceder. Para que você venha ser semente fértil nas mãos do Senhor. Para que você aceite ser semente fértil na mão do Senhor. Para que você venha crescer no reino de Deus. Porque você crescendo no reino de Deus, você entra nessa figura de árvore que cresceu. E a árvore que cresceu gera frutos. Ela serve de sombra para outras pessoas. Então, você está comigo nessa oração? Então, dobra os teus joelhos. Se curva diante do Senhor. Quebrando o teu coração. Envolva-se com o Espírito Santo de Deus. Porque agora eu vou interceder pela tua vida. Eu vou pedir a Deus. Para que Ele possa lhe dar força. Para você aceitar ser semente na mão do semeador. Pai amado, Pai querido. Ah, Santo, 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 Santo. Nessa madrugada eu estou aqui, curvada diante de ti. Diante da tua glória, da tua soberania. Porque eu quero pedir, Senhor. Para esta mulher que está em concordância comigo. Para este homem que está em concordância comigo, Pai. Eu quero interceder por eles. Eu quero pedir para este homem e esta mulher. Ser semente nas tuas mãos. Que ele venha aceitar o teu projeto. O teu plano. O teu propósito. Que eles aceitem passar pelo propósito do Senhor. Que eles reneguem o próprio plano deles. Para entrar no teu plano, Senhor. Que essa mulher, Pai, possa se encher agora de força. De força e do teu poder, Senhor. Porque se o Pai é poderoso, o Filho recebe a herança de poder também. E quando nós descobrimos quem somos no teu reino. Nós não nos acovardamos mais quando jogam areia em cima de nós. Mas nós rompemos todos os grãos de areia. E saímos para fora com gaios. E nos tornando árvores, Pai. Árvores que podem dar sombra para aquelas pessoas que estão no sol. Que essa mulher, Pai, venha receber essa poção de força agora. Essa poção de fortaleza, de sabedoria, de conhecimento. O mesmo conhecimento que o Senhor tem derramado sobre a minha vida. Derrama sobre a vida desta mulher e sobre a vida deste homem. Que ele venha a entender, Pai. Que quando eles são abafados. Na verdade, é porque eles vão tornar árvores. É porque eles estão passando por um processo. E esse processo faz-se necessário para ela ser. Para ela ser uma nova criatura. Para ele ser um novo ser, meu Pai. Um novo homem. Eu sinto a Tua presença agora, Pai. Enchendo o coração dessa mulher. Enchendo o coração desse homem. Ele não vai mais se abalar. Ela não vai mais se abalar. Mas ela vai aproveitar de todo esse sofrimento. Para crescer. Para se levantar. E para ajudar outras mulheres. Para ajudar outros homens. Ele vai se servir como árvore. Ela vai se servir como árvore. E o fruto dela vai ser gerado. Pai querido, eu posso contemplar com os meus olhos espirituais. A graça que o Senhor está derramando sobre a vida desta mulher. Sobre a vida deste homem. E eu já glorifico o Teu nome. Porque o Senhor é santo. Porque o Senhor é Pai. Aleluia. 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 Glorificado seja o Senhor. O nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Meu amado. E minha amada. Se você entendeu o propósito de ser semente. Seja semente nas mãos do Senhor. Aceite o Teu propósito. Passe. Passe pelo processo. Aí você vai descobrir o que Deus de fato queria contigo. Eu quero que você escolha. Três pessoas bem especiais. Que você também quer ver esta pessoa sendo semente na mão do Senhor. E eu quero que você envie essa oração. Que você compartilhe essa oração com esta pessoa. Eu quero também que você deixe o seu like. Se você sentiu o bálsamo através dessa oração. Eu quero que você deixe o seu comentário. Eu quero que você deixe o seu pedido de oração. Eu espero por você amanhã aqui. Nesse mesmo local. Nesse mesmo endereço. Nesse mesmo horário. Eu espero por você. Eu espero que você se inscreva no nosso canal. Acione o sininho. Para você ser notificado. De tudo que nós postamos aqui. Que o Senhor Jesus possa lhe abençoar. E que as graças do Senhor. Seja derramada sobre você. Eu profetizo sobre a tua casa. Sobre a tua vida. Que você, a partir de hoje. Vai ser sementes na mão do Senhor. Amém? Fique com o Senhor Jesus.